Há uns dias atrás eu estava indo para Fortaleza e eu normalmente vou a cada duas semanas a Fortaleza e eu acho mais seguro e econômico e de ônibus. E eu, durante esses últimos anos, eu tenho frequentado bastante a rodoviária de Ubajara. E eu acho a rodoviária de Ubajara um dos lugares mais bonitos da cidade. É um prédio bem interessante, confortável, ventilado. É bom até para andar de skate lá. E já tive a oportunidade de visitar algumas secretarias da prefeitura. Eu acho que a Secretaria de Infraestrutura e Obras e uma secretaria de Meio Ambiente, que funcionava na parte superior. E eu adorava aquele lugar, porque é um cantinho muito bacana para você ter um escritório. E é um ponto alto, tem uma vista bonita. E tinha aqueles banheiros horrorosos, né? Que era algo assim, sem a menor dignidade. E sempre teve essa questão da rodoviária ser do Estado e tal. E aí veio a reforma. Eu achei ótimo a reforma. E todo mundo ganha com uma coisa como essa. Uma outra lembrança que eu tenho muito boa da rodoviária de Ubajara foi o show do Lulu Santos, que foi demais. Acho que foi o melhor show da minha vida. E que aconteceu ali. Por incrível que pareça, o show do Lulu Santos aconteceu ali e foi maravilhoso. E nesses dias, eu vi que após a reforma, eles colocaram bancos. Eu falei, cara, que massa. Colocaram bancos. E aí quando eu fui sentar no banco, pum, o banco desconfortava. E eu sou um colecionador de bancos. Eu adoro banco, né? Eu acho que banco é um negócio massa. É uma obra de arte, né? Que tem muito conhecimento ali. E quanto mais conhecimento você tem num banco, menos material e mais custo esse banco tem. E eu tenho sentado e fotografado bancos em todas as cidades que eu vou aí fora, né? Cidades consideradas como do primeiro mundo, né? Cidades na Suíça, cidades no Canadá, cidades nos Estados Unidos. E eu tirei uma foto desse banco que eu achei muito desconfortável. Na verdade, era um pequeno detalhe de madeira, né? Era uma madeira que era para ser um pouquinho mais larga, mais bem alisada e faria com que um número maior de madeiras. E olha, deu um buchicho tão grande essa foto que eu fiz e o comentário. E o buchicho hoje, em rede social, se chama engajamento, né? Teve um engajamento muito grande de pessoas comentando, né? Criticando-a. E até num nível um pouco até mais agressivo, né? Mas isso é um alerta muito interessante. Porque, sobre o meu ponto de vista, as pessoas estão cada vez mais engajadas com essas questões sutis de uma cidade. Teve uma repercussão muito positiva, né? E isso é bom quando algo tem uma repercussão positiva, né? E um sentimento de união também, um despertar de união, que foi a reforma dos bancos da praça do relógio. Que também era algo... Um dos cartões de chegada da cidade, né? Uma pracinha tão querida por todos, né? E aí houve uma resposta muito rápida da prefeitura na reforma daqueles bancos. E eu passo por ali correndo quase todas as noites e eu vi o banquinho reformado. E eu falei, nossa, né? Aí eu fiquei assim meio sem jeito e fui lá e sentei no banco. E o banco estava perfeitinho, né? De acordo com o projeto dele. O banco estava legal, o ângulo bacana, as madeirinhas lixadas, envermizadas. E eu fiquei orgulhoso. Me deu vontade de... Na verdade, eu tirei uma foto do banco, porque agora esse banco da praça do relógio vai fazer parte dos meus bancos, que eu gosto de colecionar as fotos de bancos legais. E eu acho que isso foi algo positivo, né? Então, é claro que ainda tem muita coisa para se melhorar no município de Ubajara. Mas se você for ter a pracinha do relógio como exemplo, você ainda pode melhorar muito. E são melhorias muito simples, melhorias baratas. E que se a população despertar para que os bancos da praça reformados trouxam um conforto maior para quem vai lá comer um sanduíche, sentar para conversar, levar a criança, né? Porque nós temos uma deficiência muito grande de não termos parques dentro da cidade, né? Espaços. Então, esses espaços, como eu já falei em outros vídeos, são essas praças, né? Praças ligadas à igrejas. E no caso, nós estamos falando aqui especificamente da praça do relógio. Então, você leva seus filhos para ficar brincando. Tem a pessoa do pula-pula, tem as lanchonetes, tem a turma que vem de bicicleta, que para lá para tirar foto. Cada vez mais as pessoas estão procurando viver. E é uma característica interessante com relação a esse momento pós-pandemia, né? A academia está começando a encher de pessoas. As pessoas querem viver. Ontem, eu passei pela avenida principal aqui de Ubajar e vi os restaurantes abertos, as pessoas sentadas nas mesas. Então, eu acho que está tendo uma retomada. Esses meses todos de medo, né? Ele está arrancando de dentro das pessoas uma vontade de viver. E uma cidadezinha melhorando 1% ao mês é uma cidade muito legal para se viver. Então, eu fiquei muito orgulhoso desse processo, né? De ter participado desse processo de uma forma um pouco mais incisiva, mas exercendo a minha cidadania, a influência, a liderança e tendo uma conexão muito positiva com a prefeitura, que é o órgão que está gerenciando esses ambientes. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Em muitas cidades do mundo, e eu tenho certeza que vocês, né? Principalmente o prefeito, né? Já viu que quando você chega em uma pracinha, em uma dessas cidades americanas, ricas, europeias, no banco tem uma plaquinha em homenagem à Flamengo e tal. Então, por exemplo, minha mãe morreu aqui no ano passado, aqui em casa. Infartou. E eu tive o privilégio dela morrer dos meus braços. E, então, eu gostaria muito de homenagear a minha mãe, por exemplo. Então, se aqueles bancos da Praça do Relógio, a prefeitura criasse um programa em que as empresas pudessem adotar os bancos ou as pessoas, né? Colocando uma plaquinha em homenagem à minha mãe, falando de tal, pessoa que eu amei, que me amou, etc. E se eu pudesse pagar por aquela plaquinha para ela ficar ali dois anos, três anos, sei lá, esse dinheiro que eu estaria pagando pela plaquinha poderia manter aquele banco reformado para sempre. Então, você vai nessas cidades do mundo, quase todos os bancos, se não todos os bancos de Nova York, todos os bancos ali públicos de Nova York, eles têm uma plaquinha dessa. Então, é uma ideia interessante que a população se relaciona com o banco como quem se relaciona com um ente querido que foi embora. E quem não tem uma pessoa amada que já faleceu, que você não gostaria de homenagear colocando uma plaquinha em um banco. Então, a gente pode trazer essas ideias do mundo e aplicar na pracinha do relógio de Ubajara. Uma vez eu estive em Budapest, visitando um livro, e ele falou, agora dessa vez eu vou te mostrar algumas coisas aqui em Budapest. E você vai entender porque que Budapest, em 10 anos, vai se tornar uma das cidades mais habitáveis do mundo. E eu achei interessante quando ele falou a palavra habitável, uma das cidades mais habitáveis. Então, eu acho que uma cidade habitável é uma cidade em que você consegue viver nela de uma forma legal. Então, Ubajara, quando você vai à Fortaleza, ou quando você vai a uma cidade de praia, eu estou falando por mim, quando você vai até uma cidade como Guajara, uma cidade de fria, próxima à Fortaleza, eu prefiro Ubajara. Tanto que eu moro aqui há 18 anos, para mim, para sair de Ubajara, teria que ser uma cidade menor e melhor. E em termos de clima, em termos de tranquilidade, em termos de amigo, em termos de belezas naturais dentro da cidade, como todas essas matas, cachoeiras, morantes, açudes, Ubajara, ela tem uma possibilidade de ser uma das melhores cidades para se morar no estado do Ceará. E falta muito pouco. E é com essa melhoria contínua de 1% ao mês, que em 8 anos, Ubajara pode chegar a um estado de descarga massa para se estudar, para se trabalhar, para se descansar, para o cara vir aqui como aposentado, para o cara empreender e para o cara andar na rua com os amigos e ter qualidade de vida. Para finalizar, e voltando ao assunto da Praça do Relógio, eu tenho um desafio à Prefeitura, aos empresários e a toda a população, que é o Natal. A gente já está olhando para o Natal e eu observei ontem lá na Praça do Relógio que tem 4 palmeiras gigantescas lá. São palmeiras com mais de 50 anos, com certeza, enormes, lindas. E que o meu desafio seria pegar uma dessas palmeiras e transformar na maior árvore de Natal da Ilha Pala. Hoje em dia, a gente tem tecnologia barata para isso, com essas fitas de LED, que podem, inclusive, ser utilizadas nos próximos anos. Escolheríamos uma dessas árvores e essas palmeiras e colocaremos as fitas de LED. E o LED é um negócio legal que você pode controlar as cores das lâmpadas e a frequência delas. E como o Bajara é a cidade equidistante na Serra da Ibiapaba, praticamente o Bajara fica no meio da serra, essa árvore de Natal seria um cartão postal permanente aqui na Serra da Ibiapaba, onde todos os natais nós iríamos remontar a árvore. E isso vai ser muito legal para a cidade. Gera um centro de pertencimento na população, porque é algo lindo de se ver, mas sobretudo para as crianças. Uma árvore de Natal gigantesca no coração da cidade faria um efeito muito legal. E o Natal é um momento muito bom. É um momento de reflexão para todos. Então está aí o desafio. A gente pode, depois das eleições, pensar em fazer isso. É uma tecnologia barata, fácil de se conseguir. Dá para conseguir a toma do rapel para montar a árvore. Então, o desafio está feito. Eu sou Ávila Capibaribe, eu sou pré-candidato a vereador aqui por Ubajara. Soares Soares Soares